E aí, tranquilo, mano? E aí, beleza? Salve, rapaziada do mal! Tranquilo? Beleza! 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 Tranquilo? E aí, mano Rocha? Podia ir resumindo um salve geral, né, pessoal? É tudo o que eu fiz! Mas agora é rapidinho, não custa nada! Então, agora sim, porque... Vai, vem, vai, o bagulho é louco! Chegamos! Uma satisfação! Lançamento do meu DVD, certo? Primeiro baile que tá sendo feito aí Do DVD que foi gravado no passado, no mês de outubro Dia 11 E hoje é o lançamento dele Vocês vão conferir lá no palco, lá, qual que vai ser Da parada Certo, rapaziada? A equipe MCK1 trabalha com toda a força Toda a potência do mundo Sempre em prol dos companheiros que nos acompanham Obrigado a todos vocês, meus fãs Meus amigos, minhas amigas, todos os vilões Muito obrigado, espero sempre contar com a presença de vocês É fã do Coringa, é fã da pessoa certa Aqui quem fala é o Coringa, o famoso 60 contra 1 Mestre do desastre, bater de frente é suicídio Confere o baile aí, é nóis! O MCK1 apresenta A Fúria dos Palhaços Mestre do desastre Gibraltón Tiro! Gui! 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 Aqui estão parando em mim! Vinha ropa Vinha ropa Vinha ropa É do mesmo que é impossível Onde você não tem com medo Onde você não tem com medo É do mesmo que é impossível Vai, vai, vai Vinha ropa Vinha ropa Vinha ropa É que na baixa da sua cita O nosso bando abaixa a mão É que não tem com medo E nem mulher vai ao brilhar Não tem pecado Vinha ropa Vinha ropa Vinha ropa Vinha ropa Vinha ropa Vinha ropa Música Música Fudeu, o Coringa apareceu Fudeu, o Coringa apareceu Fudeu, o Coringa apareceu Música 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 Vai, machadão! Vai, machadão! A gente vai te pegar! A gente vai te pegar, a garota! Vai, machadão! Vai, machadão! Vai, machadão! Vai, machadão! Vai, machadão! É a garota! Esse é a canga do Coríntia A brincadeira do Chimão 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 O teu olhar A brincadeira do Chimão A brincadeira do Chimão A brincadeira do Chimão O meu vilão O meu vilão O meu vilão A brincadeira do Chimão O meu vilão A brincadeira do Chimão 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 A brincadeira do Chimão